11h40 agora e olha, foi condenado a 17 anos de prisão, o homem que matou a jovem Daira Nogueira do Nascimento, de 22 anos, em setembro de 2019. Na época, o crime repercutiu bastante pela crueldade. A Larissa Cruz traz as informações pra gente. Quando foi esse julgamento, Larissa? Conta mais sobre ele pra gente. Andréia, esse tribunal do júri aconteceu ontem à tarde em Catanduva. O André Luiz de Oliveira foi condenado a 17 anos em regime fechado por matar a jovem Daira Nogueira, do Nascimento, de 22 anos, com um tiro no rosto. Realmente, esse crime repercutiu muito justamente por ter sido esse tiro no rosto dela. O crime aconteceu, como você disse, em setembro de 2019, em uma estrada vicinal que liga Ibirá a Urupês. O Andréia foi condenado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil mediante a ocultação de cadáver e com uma emboscada, o que agravou o crime. Ele cumpriu pena há quatro anos, já em regime fechado, na penitenciária de Florinéa. É uma cidade aqui próxima, Andréia. Complicado isso, né? A gente falou tanto sobre violência já hoje, né? Nessa edição. Mais uma. Pelo menos teve a condenação, né? Foi feita aí a justiça, digamos. A pessoa não volta, mas enfim, né? Teve a condenação. Obrigada, viu, Larissa?